A câmera com zoom superpotente faz fotos e filma com qualidade em alta definição. O equipamento instalado no helicóptero da Receita Federal é o mesmo usado por tropas americanas em guerras no Oriente Médio. E há alguns anos também é usado no combate à sonegação de impostos. Pela primeira vez em Goiás, o helicóptero vai sobrevoar condomínios de luxo na Grande Goiânia e em Anápolis. O objetivo é fazer um mapeamento com as imagens e identificar imóveis que passaram por reformas ou foram construídos. E os donos não pagaram a previdência social dos trabalhadores que participaram das obras. Em Goiás, 10 mil imóveis estão em situação irregular por não recolher a contribuição previdenciária. E o prejuízo estimado é de 41 milhões de reais. Todas as obras não regularizadas nos últimos cinco anos estão passíveis dessa situação. A câmera, que é o objeto principal e o instrumento mais importante, fica onde? Fica aqui. Essa é a nossa câmera FLIR 380, alta definição HD. Ela tem várias lentes, ela tem vários níveis de zoom. Então, nos permite gravar a quilômetros de distância com uma precisão muito grande. E isso tudo é gravado num pendrive de forma bem simples, inclusive com os mapas da cidade, por sobrepostos à imagem, o que facilita muito a fiscalização. O uso principal dos helicópteros é a fiscalização de fronteiras. E combate ao contrabando, com apoio à localização de depósitos clandestinos. Duas aeronaves vindas da Alemanha já atuam nessa área há pelo menos 10 anos. E há cinco anos passaram a ser instrumento importante também na identificação da sonegação de impostos. A Receita vai notificar os donos dos imóveis e dar um prazo para a regularização. Caso contrário, vão ser cobradas multas que variam de 75% a 225% do valor do imposto. A Receita vai notificar os donos dos imóveis e dar um prazo para a regularização da sonegação da sonegação da sonegação da sonegação da sonegação. A Receita vai notificar os donos dos imóveis e dar um prazo para a regularização da sonegação 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 da sonegação. A Receita vai notificar os donos dos imóveis e dar um prazo para a regularização da sonegação 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 da sonega